e aí vem aí décimo segundo congresso militantes missionário olá povo de Deus saudações de paz aqui quem nos fala pastor de Gama Noel Angolan quero confirmar a minha presença no décimo segundo congresso missionário militantes na cidade de Grato Ceará será de vinte e nove de janeiro a dez de fevereiro congresso esse realizado pelo meu amigo reverendo Adão Santos eu confirmo a minha presença estarei saindo de Angola para o Brasil um abraço te aguardo